Olá amigas e amigos, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você todas as informações da Fritadeira Elétrica, a Airfrier Digital. Se você quer preparar seus alimentos prediletos de forma mais saudável e segura, vale a pena você conferir esse modelo da Electrolux. A Fritadeira Elétrica, também conhecida como Fritadeira Airfrier, é um eletrodoméstico portátil que usa o fluxo de ar quente para fritar os alimentos sem óleo ou gordura. Sendo assim, se você está pensando em seguir uma dieta mais saudável, esse eletrodoméstico é um excelente investimento. A Fritadeira Elétrica Airfrier da Electrolux, do modelo, é a F20, é o que faltava para trazer ainda mais praticidade ao seu dia-a-dia. Com o painel Assistant Touch, fica muito fácil escolher uma das nove receitas pré-programadas, além de aviso sonoro e luminoso, que sinaliza a hora de virar os alimentos, para garantir que fiquem cozidos por igual dos dois lados. Prepare comidas gostosas e saudáveis nessa Fritadeira Elétrica, pois ao final, sua comida poderá ter até 90% a menos de gordura e quase 50% a menos de calorias. A função pré-aquecer. Deixe o interior dessa fritadeira na temperatura certa antes do preparo das suas refeições. O cronômetro e o controle de temperatura permitem a seleção de maneira bem simples. Limpar o interior do cesto antiaderente dessa fritadeira é fácil, devido ao seu cesto removível. Conte também com o indicador luminoso de funcionamento e desligamento automático. Dois recursos que garantem a segurança de que os alimentos não vão passar do ponto enquanto você cuida de outras tarefas em sua casa. A capacidade de 3,2 litro e potência de 1.400 watts oferece tamanho e potência perfeitos para o preparo de suas receitas, além de deixar sua cozinha mais bonita e sofisticada. Agora, vamos conferir uma apresentação dessa fritadeira e saber o que os consumidores estão falando. Vamos conferir! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras!